Eu vou quebrar e você vai me acompanhar Vamos quebrar, vai! Não, pago, não, repique Vamos quebrar, vamos quebrar Vamos quebrar, vamos quebrar Vamos quebrar, vamos quebrar Todo mundo na quebradeira! Quebre, 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 quebre Quebre, vai! Isso é piscirico! Quebre, 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 quebre Todo mundo chamando! Samba, sabe, vai! Samba, sabe, vai! Samba, sabe, sabe E bota a mãozinha na cabeça E tliga no fim da Vecha, deixa, deixa Vai! Pisha, 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 Pisha. Todo mundo quebreu! Vai! Quebra! Quebre, 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 quebre. Artist Navidino, vabegam, vabegam. Todo mundo sombrio! Vai! Sabe, sabe, sobe, sobe! Vem! Sabe, soube! Ah, está gostoso! Sabe, soube! Sabe, 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 vai! www.pagodomix.com Meu piscirico te chamou pra padear, eu tô indo, eu tô indo, galera, vale o piscirico, eu tô indo, tô indo, tô indo, eu tô indo E a torcida do Vitória, eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, eu tô indo O piscirico tem aquele que é seu, bandeiro, canga, samburinha, marcasão, e a sua ingoura tá comendo no centro Um baião de doce tá gostoso, um baião de doce tá gostoso, um baião de doce tá gostoso O bandeiro, canga, samburinha, marcasão, a sua ingoura tá comendo no centro E o povo todo tá cantando esse refrão E a torcida do Bahia, o piscirico joga a mão em cima, vai, vai, eu tô indo, que coisa linda Dois anos, vai, 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 vai Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, eu tô indo E a torcida do Corinthians, e a torcida do Flamengo Todo mundo Tô indo, tô indo, tô indo, eu tô indo Vamos decolar, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, vai, 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 vai Eu decolando, tô decolando, tô decolando, tô decolando, tô decolando Como um biscirico, como um suinteiro, eu tô decadando O biscirico foi aonde eu encontrei Oh, venha comigo, vou te levar Joga a mão pra cima, prepara pra decolar O biscirico foi aonde eu encontrei Se ninguém que eu me apaixonei Venha comigo, agora vou te levar Joga a mão pra cima, prepare pra decolar Se tem na moto, acelerei 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 E a galera se joga Olha pro lado Do, do, do Do, do Do, do E decola, 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 decola Do, do, do Do, do, do E decolando, eu tô decalando Eu tô decolando, quebra, 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 quebra Eu tô decolando, tô decolando Eu tô decolando, eu tô decolando Eu tô surinhando, eu tô balancinho Pega a surinheira, eu tô pescocinho Joga pra cima, vai E aí? E bota pra quebrar Vou dar uma chamadinha Vê e dá uma chamadinha Eu tô decolando, quebra, nego, nega, nega Volta pra quebrar Cai na surinheira Cai na surinheira Deixa logo de besteira Aí desse bota, bota, bota Vou dar uma chamadinha Ei nega Volta pra quebrar Cai na surinheira Cai na surinheira Deixa logo de besteira Me pega, balança, que eu vou E eu vou atrás, me pega, balança, que eu vou E o camarote, piscina embaixo, pega na budinha da negona Me pega na budinha dela Todo mundo quebrando, o que que é isso? Me pega na budinha dela Eu tô ligadinho, eu tô ligadinho Eu tô ligadinho, eu tô ligadinho, eu tô ligadinho Tô ligadinho em você Eu tô ligadinho, eu tô ligadinho, eu tô ligadinho E aí, parceiro? Tô ligadinho, tô ligadinho em você Então... Então, isso, destruindo a concorrência Todo mundo, todo mundo Mãozinha em cima, mãozinha em cima Joga a mão em cima Piscinite é foda Mãozinha em cima, mãozinha em cima Joga a mão em cima E a torcida do Vitória Torcida do Bahia Mãozinha em cima, mãozinha em cima Mãozinha em cima Joga a mão em cima Eu vou quebrar e você vai me acompanhar Eu não tenho estresse em mim, conta a voz Sou periferia, sou periferia Sou periferia Sai, sai do chão, sai do chão, sai do chão Sou periferia, sai do chão Tira o pé do chão, galera Agora pula Sai, sai, sai Sou periferia, sou periferia Sou periferia Sou da bala, vida da favela Do alto do morro Sou a voz do brasileiro e sempre serico Rapaz Ei, tá bala, vida da favela Do alto do morro Sou a voz do brasileiro Vamegão, vá, quebra Eu mando na panela e faço o carnaval Hoje eu tô em alto astral Cara guerreiro de becos e de... Eu não sou periferia Eu mando na panela e faço o carnaval Hoje eu tô em alto astral Sou cara guerreiro de becos e de... Sai do chão, sai do chão Eu não tenho estresse, sai do chão Sou periferia Se liga no vida Sou periferia Sou periferia Tira o pé do chão, galera Eu não tenho estresse, sai, sai Ué Sou periferia Sou periferia Sou periferia Sou da bala, vida da favela Do alto do morro Esse é o piscirico quebrando barreira Será? Ei, tá bala, vida da favela Do alto do morro Sou a voz do brasileiro pedindo socorro encarando a vida Eu mando na panela e faço o carnaval Hoje eu tô em alto astral Cara guerreiro de becos e de... Eu não sou periferia Eu mando na panela e faço o carnaval Hoje eu tô em alto astral Joga essa porra pra cima e vai Eu não tenho estresse, nem tenho fantasia Sou periferia Sou periferia Sou periferia Eu não tenho estresse, nem tenho fantasia Sou periferia Sou periferia Eu não tenho estresse, nem tenho fantasia E toma a negona Você quer de novo, TubeTuber? Rapaz, TubeTuber tá nas rádios É muito bom, né? Você pega a negona e vai embora ali O negócio fica daquele jeito E ela também fica daquele jeito Aí você não sabe mais como não para Por isso que eu fiz que eu sabia que vocês iam gostar Mas agora vai todo mundo No balanço Da chupetinha do nega E a mão vai em cima e vai Vai, 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 vai Todo mundo é Palácio Miserico Sucesso Todo mundo gosta Esse é o novo hit A cara do meu verão Todo mundo na mão Diga aí E o seu rincão O bebê aforriado E a morena valoria E a gostosa Eu quero ouvir, quero ouvir, vai Toma a legona, toma a legona Toma a legona, toma a legona Sucesso, sucesso E o cirico é bom demais Toma a legona Toma a legona Toma a legona Toma a legona O banhão de dois Guguda, guguda Se você pedir, o dedo vai te dar Guguda, guguda, guguda O cirico é mais gostoso Guguda, guguda, guguda Se você pedir, o dedo vai te dar Papai, guguda, guguda Esse é o novo hit A cara do meu verão Todo mundo, e aí gostosa? Vem curtir o suingão O bebê aforreado A mamãe da 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 Já animou essa criança Agora só quer chorar E a morena E a minha galera Aqui na frente Todo mundo vai dizer Toma a legona Se você quiser, não vai tirar Eita, puta Vai atingar Vai, 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 Vai Esse é o novo ritmo A cara do meu verão Todo mundo na buruca Verdadeiro suricão O bebê adorado A mara e cantada já Já ninou essa gostosa Agora só tem chorar Se liga no Pida Na boca e na bocheira Sucesso, minha parceira Tá gostoso Me sereca Na boca e na bocheira Toma negora Toma negora Quem gostou gritar ui? Uma música minha E de Jotateles A gente teve o prazer de compor essa música E essa música foi gravada pelo grupo Leva Nós Mais um pra levantar o movimento Que eu faço parte E eu quero avisar pra todos Que esse ano Vai chegar uma banda nova Chamada Banda Shake Hall Banda Shake Hall Eu queria aqui Fazer até um solinho da banda Os meninos dessa banda São muito amigos do Piscirico E eu tô empresariando essa banda A banda vai chegar quente Porque a swingueira Da Shake Hall É foda Vamos fazer um pouquinho de Shake Hall Um, dois, um, dois www.pagodomix.com Shake Hall Shake, Shake Hall Shake Hall Shake, Shake Hall É melhor chamarmos os outros super amigos antes que chegue toda a legião do mal O Superman E o Pinguim E o Pinguim O Lex Luto Ah, amigo O Superman E o Pinguim O Lex Luto Vai um de dois Felicidade sempre Vai, vai, vai É melhor chamarmos os outros super amigos antes que chegue toda a legião do mal O Superman O Superman E o Pinguim O Lex Luto E o Pinguim A quebra O Superman E o Pinguim E a torcida do Bahia Sai do show Não sai do show Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu sou o Superman Eu sou o Superman Mulher Maravilha Simbora Mulher Maravilha Mulher Maravilha E você é minha maravilha E eu sou seu Superman O Swing e Pissiri Eu quero ver você, meu amigo Você é minha maravilha Eu sou seu Superman O Swing e Pissiri E a liga do Pissi dominada E agora só tem Vai V점 V analyst Vem 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 Show Vem Vem Chora Vem Vem antenna Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir São cinco horas da manhã Escolha as operadoras, caro rico Cinco horas da manhã Se liga no Pica Escolha os operadores Eu disse, pode ligar a cobra Pode ligar a cobra Ligue pro meu celular, Samuel Ligue pro meu celular, Samuel Chora, viola, meu pinzinho, vai! Eu vou fazer com você Até o amanhecer E você vai gostar Eu vou fazer com você Até o amanhecer Te matar, te prazer Eu disse que eu sou quero Ele quer namorar comigo, mãe Quero, 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 quero Quero namorar comigo Quero namorar comigo Quero namorar comigo, mãe Eu vou fazer com você Até o amanhecer Te matar, te prazer E você vai gostar Eu vou fazer com você Até o amanhecer Te matar, chora, viola, chora, viola E a galera O pincelico, o pincelo de qualidade Sai do show E levando tudo, sai do chão Vai! Vai! E levando tudo, quebrando tudo Jogando tudo pra cima E levando tudo, quebrando tudo É tudo pra cima E levando tudo, quebrando tudo E levando tudo, quebrando tudo Jogando tudo pra cima Joga, viola, viola Chora, viola E a brincadeira já vai começar Tenho certeza que você vai gostar A brincadeira já quer começar E a menina piscava o menino E o menino piscava o rapaz Todo mundo então não se oprima E se me engano estou juntando A menina piscava o rapaz Quebra! Olha pra mim! Deixa eu piscar! E a galera lá do fundo! E a gatinha Tome, tome, tome o bichirito Tome, tome, tome a piscadinha Gatinha Tome, tome, tome a piscadinha Gatinha Tome, tome, tome a piscadinha Você tá toda extremadinha Dando balada naquinha Você tá toda extremadinha E dando balada naquinha Entendi, mas era pra legal Gatinha, gata, gata Gatinha, gatinha Se liga no vida Você tá toda queimadinha, tirando onda de gatinha Você tá toda bonitinha, tirando onda de gostosa Quem tem magia mais pra ele, mostra ele Chora, viola, meu piscirico é foda! Chora, viola, 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 viola! Ajuda, ajuda, 250 quilos Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui Erivaldo, ajuda aqui, Erivaldo Se liga no vida E a gordinha diz Tão gordinha E é gordinha, negão Se jogue, se jogue Vai, 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 vai É goguera Mas é gostosa Mas é gostosa Mas é gostosa Olha só, olha só E pode até estar um pouco distante do padrão que você quer Mas ela é tão sexual Eita 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 E agora você namorava, você é broca Uau Se nunca propô Vou logo dizendo Quebre tudo Uau É boda Mas é gostosa Mas é gostosa Mas é gostosa Mas é gostosa Agora a galera vai dizer Obrigado comigo E é gordinha Tão gordinha É gordinha Você vai quebrar tudo agora no YouTube Pra galera do YouTube Todo mundo diz É goguera Mas é gostosa Mas é gostosa Mas é gostosa Olha só, olha o elogio Olha o elogio E pode até estar um pouco distante do padrão que você quer Mas ela é tão sensual Afinal, é mulher Deu rebolado no corpo Olha só Mas o negro fica doido Que nunca propô Vou logo dizendo Quebre tudo Mas é gostosa Olha o piscínio E pode até estar um pouco distante do padrão que você quer Mas é gostosa Mas é gostosa Baixinha, baixinha Galera, uma salva de palmas aqui Uma salva de palmas Beijo Vou tocar daqui a pouco essa Deixa eu lhe dar um beijo www.pagodomix.com Vem cá, cadê a bolsa dela? Tá com você Beijo A gente se fala no Twitter Vem aqui, sacaninha Vem aqui Eita, que festa gostosa é essa? Agora vai ferver Agora vai ferver Agora vai ser pincirico Isso é pincirico Pincirico é foda Pus pincirico é do boba Olha o baixinho Olha só Homenagem ao bicho bichão É o bicho bichão Chegou pra dar o bicho bichão Misericordia E chegou pra baralho Larga o doce, larga o doce É na quebradeira, é na suigueira 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 Pronto, então ela vai dançar também Vai dançar também É sua parceira? Pronto, eu quero ver a dança Se liga no Pida Que maravilha Quero ver vocês dançando, certo? Vocês dois, vá Um, dois, me se quebra Quebra, dois, me se quebra Quebra, legal Baixinho, baixinho Quem gostou, bate palmas, aê Obrigado vocês dois, obrigado Obrigado pelo carinho, pelas palavras Que galera massa é essa, véi Vai onde dois, obrigado, mais um ano Ai, delícia, delícia, delícia Delícia, delícia, delícia Ai, 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 ai Se liga, meu vida Me adora vir pra cá Ô, meu Deus Que negócio é esse? Ai, delícia, 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 delícia Ai, 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 ai Ai, benefici, delícia, 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 belícia Ô, velha negra, velha Valerつalah no Bahia E delícia, 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 delícia Ai, ai, ai O quebra Chora, viola, bora, piscinico! www.pagodomix.com Ronde, 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 ronde Quando beber, você não se jogar Quando beber, você não se jogar Quando beber, você não se jogar E a galera de Feira de Santana Totome, Totome, Tome, Piscinico! Totome, Totome, o piscinico é foda Totome, Totome, o piscinico é foda Quando beber, você não se jogar 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 Chora a viola, chora a viola, chora a viola E a galera de feira de Santana E o meu bloco furacão Vai chorar é E chore, 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 chore E chore, 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 chore E chore, chore, chore Se o Vitória perder O Vizirico é bom Se o Vitória perder E a torcida do Vitória Vai chorar é E chore, 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 quebra O Vizirico é foda Eu digo chore, 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 chore Chore, chore, chore Tem stress mesmo, né, irmão? Esse negócio de violência é otário A gente só faz alegria A gente quer fazer muita putaria E é paixão nacional O nosso padrote A universitária Botou no iPod O MP3, MP4 e MP5 Descibe a galera da quebradeira E só na quebradeira Quebrou Quebrou E olha a surinqueira No piso Olha a quebradinha No piso Joga a mão e se abra E olha a surinqueira No piso No piso No piso Só na quebradinha No piso No piso É do serviço de som No download do site Meu parceiro de show Meus amigos da asca Quebradinha no piso Já não há quem critique Abra a mala do carro Que o povo um sol que eu pisse No piso Só, 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 só Todo mundo Me fez No piso No piso Se liga no piso Olha a quebradinha Descubre O piso E olha a quebradinha No piso Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Joga a mão em cima No meu piso Pisciriqueiro 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 Quem tá feliz, levanta a mão Bate na palma da mão Vem pra churindeira legal A churindeira legal É todo mundo difícil na língua do nariz Hoje eu vou botar Essa moda é da galera Que todo mundo vai usar Que curte reggae, que funciona Em mim, bebê, o hip-hop O sertanejo, o campo aborde Jumbi, Kim, Kim Deixa eu botar Deixa eu botar Joga a mão na dança Um, dois, vai Bicirico Bicirico é foda Bicirico 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 Os melhores dançarinos do mundo aqui Bicirico O balé do vice é foda O balé do vice é foda O neg é um pai Todo mundo quer, todo mundo tem O meu Bicirico 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 Joga a mãozinha Vai! E a galera tá vindo dançar Bora, geral! Essa missa pode parar Liberta o som de jay E a galera tá vindo dançar Vai, vai, vai Liberta o som de jay E a galera tá vindo dançar Liberta a forte Essa missa pode parar Liberta o som de jay E a galera tá vindo dançar Liberta, vai! Vai, vai, vai Tem mistura de hip hop De guitarra de rock Miserica na clã, todo mundo balançou Ficou de hip hop, hip hop, rock, rock, rock Miserica na clã, tudo mundo se jogou Olha ali perto o som DJ E a galera da BIME do Sá Muita alegria, muita alegria, muita alegria E a galera da BIME do Sá Olha o contra-egul Vai, vai, vai O swing não swing, o bem Se liga no Pisa Quem é do dedo aí, levanta a mão Esse swing é negão Esse swing do quê? Sigueira de rua É o balanço do povo Quando o mundo gosta Sigueira é negão E agora tá de cutrego, vai De cutrego, de cutrego, negão De cutrego, de cutrego, de cutrego W.pagodão.com De cutrego, de cutrego, de cutrego Olha aqui com a mão na cabeça Outra na cintura Eu disse, pega no joelho De cutrego, de cutrego, de cutrego, de cutrego Qual é um de dois, tá gostoso? De cutrego, de cutrego, de cutrego W.pagodão.com De cutrego, de cutrego, de cutrego, de cutrego De cutrego, de cutrego, de cutrego, de cutrego De cutrego, de cutrego, de cutrego Quem tá feliz, levanta a mão Me bate na palma da mão Obrigado, pai Obrigado pelo carinho Obrigado, meus amores Esse ringa é legal A surigueira do piso É o balanço do Pedro A surigueira é legal E com o meu megafone Eu disse, com o meu megafone E todo mundo vai E aí, geral Corta o seguro Grupo Eu sou do físico Eu sou sangue do meu irmão Com o meu megafone A surga o meu bolão Solta a voz do Pedro Que vem do coração E sombra o que nos embola De cutrego, de cutrego Com o piso é que faz a minha gata Arrugando a própria mão E é bonito de ver Som de panela Olha aqui o quebra, negona Olha a batida de panela O som de agobô Galera, joga a mão em cima Vamos ver, lembra o piso Ué, 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 ué Ué, 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 ué Ué, 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 ué Ué, 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 ué Ué, 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 ué Ué, 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 ué Salve, salve a minha negrada, salve, salve a minha cor, salve, salve minha cultura, salve meu povo, meu orgulho. Salve, 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 sal Me botar no terreiro a coisa vai ralar Hoje vai ter festa no seu cansoado Se eu não gostar, eu não vou mexer O piscirico tudo se modifica Segui na moça não se que te toca Peixe na boca é uma coisa louca Olha que a bradeira do meu canal Vai, 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 vai É no balanço negro, é no balanço negro O pescocinho negro, o pescocinho negro Sentindo a força que faz o cinturão Ao mesmo tal que ele faz os mistérios E é aí que tudo se modifica, me aratear Bebo, se aratear, se aratear O melhor estudo da paz, me aratear Me vem pra cá, me aratear Me chapa do de papado de cara Me vem pra cá, me amora Me chapa do de cara É no balanço negro, é no balanço negro O pescocinho negro, o pescocinho negro É no balanço negro, é no balanço negro Chora viola, negrão! Vai, vai, vai! Mas que brilho é esse, Pedro? Fica aí! Dá paz Do amor Oh, que brilho é esse, Pedro? Me diz que é o rapaz Se é piscirico na Avenida 7 É buquiranas gostosa Esse brilho, que brilho E é o brilho do amor E é a bolsa do jogo Dá a mão em cima Do Ileaê Ah, 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 ah Sou do Ileaê Ah, ah, ah Sou do Ileaê Ah, ah, ah Que brilho é esse, Pedro? Diga aí, diga aí Me diz que é o rapaz Oh, me diz E é esse brilho negro Onde é que é? Onde é que é? Que é o brilho do amor E é minha galera, minha galera Joga a mão, joga a mão Do Ileaê Alô, Luan Sou do Ileaê Ah, ah, ah Do Ileaê Segura a percussão Quero ver você Ileaê Passar por aqui Oh E não me pegue, não me toque Por favor, não me provoque Eu só quero é ver o meu Diga aí Diga aí Cadê as palminhas? Ei, na palma da mão Na palma da mão Ei, José E cadê as palminhas? Ei, José E cadê as palminhas? Ah, é E ó Sou da onde? Sou do Curuzu E CD Sou negão do Ileaê Olha, cadê minha galera? Na palma da mão Todo mundo vai Na palma da mão E cadê minha galera? Na palma da mão Cadê minha galera? Na palma da mão Ele, ele, ele Diga, 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 diga www.pagodomix.com Ele, ele Destruindo a concorrência Olha a cidade reluzente Olha a cidade florescente Ele, ele Ele, ele Ele, ele Ele, ele Ele, ele Ele, ele, ele Ele, ele, ele Com a resposta das crianças É a vida E é bonita E é bonita Quero ouvir Viver Quero ouvir Quero ouvir Cantar e cantar e cantar Eu sei que eu sei Que a vida Devia ser Eu tenho fé Mas isso não impede Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Piscirico é foda Piscirico Quebradeira Piscirico é foda Alô, Paulo Tô com você E no ar Quando a gente Pega Paulo Bota com raiva Bota com raiva Vai bolada Bota com raiva 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 Bota E volta com raiva Bota com raiva Eu disse, eu disse, eu disse Ah, a quessa é a perna B Só bujejada C E é com carinho Que eu tô gostando Piscirico é foda Piscirico é foda Filhada Piscirico é foda Bota com raiva Bota com raiva Bota com raiva Vá Vá E volta com raiva Bota com raiva Bota com raiva Bota com raiva E volta com raiva Bota Ei, que louco A Eu disse, ah, a quessa é a perna T Só muro isso É com carinho Com Castro Néve Eu tô com Dilson Milhão da puta Bota com raiva, Dilcinho Vai, vai, vai Bota com raiva, bota com raiva, vai Bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Rapaz, chegou a hora de ir embora Um, dois, eu disse A Aquece a perna, B Só o pincelico, C É bom carinho, C Eu tô gostando, devagarinho Tem dois tosinhos, C Agora com a cara de raiva, cara de raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Choga pra cima Choga pra cima Quinta solqueira As meninas estão com fogo As mulheres estão danadas Essa negona Essa negona Tá com o capeta dentro da calcinha Tá com o capeta dentro da calcinha Viu o que eu falei? E eu, eu tiro o negona E tá com o capeta dentro da calcinha Eu tiro o maninha Chora a viola! Se liga no vida Pincelico é foda! E a galera do baião Obrigado mais um ano Mais um ano de emoção Diga aí, diga aí, diga aí E é beber, quer comer Se esconder no meu futeu Tá rolé onde quer Se passar com a mulher E mais para que a raiva Diz que tá passando mal Com ligado no nosso ar E a geral é assim O pincelico é foda, maninha Sai! Em cima, embaixo Vem pra frente V4 É a dança Em cima, embaixo Pra frente V4 Em cima, embaixo Quem é pincelico Levanta a mão Aê! Bote na palma da mão E é assim É assim E é geral Quer beber, quer comer Vou dar rolé E se passar com a mulher E se passar com a mulher E se passar com a mulher Diz que tá passando mal Pincelico é foda E é geral Pincelico é foda Em cima, embaixo Pra frente V4 Em cima, embaixo Pra frente Todo mundo gosta Em cima, embaixo Pra frente De 4 Em cima Tá gostoso Vai! Em cima, embaixo Pra frente De 4 Em cima, embaixo Pra frente De 4 Em cima, embaixo De 4 Galera do Camarote Vamos devagarzinho aí Pincelico, pincelico Quer beber, quer comer Se esconder no meu futeu Na rolé Se passar com a mulher E mais hora que ela Diz que tá passando mal Baião de dois Tá gostoso Vai! E é geral É assim Hoje eu não quero saber Joga pra cima O baião de dois Vai! Em cima, embaixo Tá vendo Música E embaixo Eta gostoso Em cima, embaixo A frente De 4 Em cima, embaixo A frente De 4 Em cima Em baixo Olha perto o seu nome, para de ligar, isso me irrita, quer me rastrear? Bota o chip na minha pista, para de ligar, isso me irrita, os piscirico aparta Bota o chip na minha pista, pode o chip, pode o chip Chupa aqui pra vergonha, chupa aqui pra vergonha, chupa aqui pra vergonha, chupa aqui pra vergonha, chupa aqui pra vergonha O para de ligar, isso me irrita, quer me rastrear? www.pagodomix.com Bota o chip na minha pista, bate o chip, bate o chip, bate o chip Bate o chip Maravilha, maravilha, maravilha Mamãe vai fazer com a colher de pau Vai chorar, menina, vai beber mingau Mamãe vai fazer com a colher de pau Vai chorar, menina, vai beber mingau Eu queria parabenizar a segurança da festa Pelo controle que tá tendo nessa briga estranha aqui no camarote Eu acho que quem tem direito de cuidar disso É a segurança e eles são competentes Estão dando maior cobertura nesse evento Maravilha, maravilha É evento de estrutura Quando acontece qualquer coisa A segurança resolve Maravilha, obrigado a segurança Maravilha, maravilha, maravilha 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 Se a bola é contente, remexe-se do mundo Se a bola é contente, remexe, 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 remexe É bola, é bola, é baixa, é bola É bola, é bola, é bola Deixa, deixa Pula, pula Se vai, pula, pula Se vai, pula, pula Quebradeira, vai, vai Tucu, 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 shake, shake, shake Quem gostou dá um gritão Eu quero agradecer em especial a todos do Pincirico Oficial Obrigado pela presença, Viana de Salvador, todo o fã clube A galera de Feira de Santana, os pinciricopatas, os estourados Todos vocês, obrigado Fábio, obrigado meus parceiros Galera de Feira de Santana, obrigado mesmo pelo carinho Dia 23 de junho Vai ter pincirico no forró da bodega Ei, maravilha Dia 23 de junho O bregalate em Bigui Em Bigui E dia 23 também no forró da bodega Bom, o homem que não tirar a camisa É porque não gosta de mulher Tira essa camisa Tira essa camisa Tira essa camisa Tira essa camisa Tira essa camisa, negão Tira essa camisa Tira essa camisa, parceiro Tira essa camisa Tira essa camisa Tira essa camisa Pincirico não tem preconceito Tem homem que não gosta de mulher, tá tudo certo Direitos iguais Mas, já que as mulheres Já que os homens Podem tirar a camisa As mulheres também Podem, 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 podem www.pagodomix.com Se liga no vida Tira essa camisa 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 Cadê Rony? Tira essa camisa Tira essa camisa Quem ficar parado vai morrer amanhã Eu olhei pro céu Chula, caiu Tira essa camisa Sai do chão Olhei pro céu Galera, que aqui é isso Que negócio lindo Pode pular E a madeira vai levar Tira o pé do chão Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E ae Bicirico Olha pro céu Chula, caiu Lá vem Bicirica Mais um mil Olha pro céu Chula, caiu Lá vem Bicirica E a galera da torcida do Vitória E a torcida do Valé Sai do chão geral E pode pular Joga pra cima Vé, que é isso, velho O que a madeira vai levar Tira o pé do chão Bicirico É foda E você desce Você sobe Você pode Você mexe E estremece Não fica parado não Que magia O que a madeira vai levar Joga a mão pra cima Sai do chão geral Vai, vai Que delícia Carnaval Fedeu Pode vir Na paz No piscirico Todo mundo faz Carnaval Fedeu Pode vir Na paz Joga a zorra em cima Legão Sai do chão O homem é nação pisciriqueira Descendo a maga Cera 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 Piscirico Oficial Tome 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 E a mão Balançou Subiu Piscirico A paz Eu amo vocês Obrigado pela presença Meus amores Muita paz Eu te sinto Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai E a galera da liberdade Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu amo vocês Sai do chão E a galera da liberdade Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu amo a liberdade Eu tenho amigos de verdade Que estão comigo www.pagodomix.com Mas eu quero saber Quem tá com o amigo aí Quem tá com o amigo aí Ele tá do seu lado agora Ela tá do seu lado Então abraça o amigo Abraça o amigo Abraça o amigo Abraça o amigo Abraça a amiga Abraça a amiga Vamos se abraçar Vamos se abraçar Vai onde dois Galera lá do fundo Todo mundo tá me ouvindo aí Todo mundo tá me ouvindo aí Vai todo mundo pro lado de lá Vamos marcar esse momento Dessa festa linda Todo mundo vai pra lá Eu disse um Dois Vai, vai, vai E se liga o parceiro Vai, vai, vai E tem alegão E se liga o parceiro É madeira viola Sai do chão E se liga o parceiro E tem alegão Posse embora Posse embora Abraça o amigo Vamos fazer assim ó, vamos fazer assim ó, eu quero ver os amigos que estão mais animados agora O Dão Mix Tu virou, tu virou, tu virou, tu virou, tu virou que o gato deu Eu sou uma negona, vou machucar Eu sou uma negona E a galera vai dizer comigo vai, vai, vai Gugudadá, gugudadá, se você pedir não tem competida Gugudadá, gugudadá, e a galera é piscirico Gugudadá, gugudadá, não tem pra ninguém piscirico é foda Gugudadá, gugudadá, valeu! Muito bom! Tchau, baião de dois! Obrigado! Voltem pra casa com Deus! A paz nos nossos corações! Muita paz! Obrigado, até a próxima! A gente se vê no camarim! Eu quero ver todo mundo no camarim agora! Beijo! Você quer mais, velho? Eu também quero! Obrigado! Saudações, texirizheiras! Tira a camisa! Sai do chão! Sai do chão! Meu fã-clube! Encontro vocês no camarim! Obrigado! O piscirico é foda! A melhor da atração! O baleão vai! O piscirico é foda! Parte na palma da mão! www.pagodãomix.com Obrigado! 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 Fiquem agora com a cansaia de jegue! Muito bom! A cansaia de jegue na área! Muito bom! Dube! 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 Maravilha! Maravilha! Torcida do Vitória Minha torcida do Bahia Vice Até o São João, galera Trude, Trude Trude, Trude Trude, Trude Cheio de Rádio Cheio de Rádio A nova banda Trude, Trude E é o perigo Muito bom Se liga no Vida Música